Vou segurar que o dia que vai ser a telebração é semana que vem. Eu vou marcar para quarta-feira. Pode ficar tranquilo que está segurado. Já registro meu pedido de vista. Item 2. O assunto unificação de polícias não é novo no Brasil. Já na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, a Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e da Segurança o modelo policial único para os estados da federação era aventado por forças políticas. Naquele momento, em razão do forte lobby das corporações policiais e do próprio Exército Brasileiro, decidiu-se manter o status quo. Ou seja, continuaria a vigorar o modelo policial duplice nos estados da federação. Com uma polícia civil de caráter investigativo e uma polícia militar de caráter ostensivo e de preservação da ordem pública. Ao longo de 30 anos de vigência da atual Constituição, o modelo de polícia nunca sofreu alteração. Muito embora, algumas propostas já tenham sido discutidas no Congresso, sem muito sucesso até agora. Desde 1988, já foram apresentadas mais de 15 propostas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com o intuito de alterar o sistema policial existente. Nenhuma foi aprovada. E uma comissão mista, composta de parlamentares das duas Casas Legislativas, chegou a ser formada no ano de 2002 para discutir o assunto sobre a presidência do senador Iris Rezende, mas também não alcançou êxito. E abro aqui um parênteses, presidente, nessa fala. Das 15 propostas que existem tramitando na Casa, este relator fez questão de não ler nenhuma, não desmerecendo os nossos pares que a apresentaram, mas para que o nosso juízo de valor não fosse influenciado pela sugestão e indicação dos nobres colegas que as fizeram. Sabe-se que a segurança ou insegurança pública reinante no Brasil atualmente não é fruto somente de um modelo de polícia ultrapassado, mas ele é parte significativa do problema. O modelo de segurança desenhado pela Constituinte de 88, em seu artigo 144, aliado à paralisia legislativa no assunto, nos anos em que se seguiram, levaram nosso país a um nível de violência nunca visto antes, colocando o Brasil no rol dos países mais perigosos do mundo. A Comissão Especial de Estudos da Unificação das Polícias entra exatamente nesse contexto, buscando uma proposta legislativa que renove o modelo policial dos Estados e reveja a configuração de segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição Federal de 1988. 3. Diagnóstico da segurança pública no Brasil. As taxas de criminalidade no Brasil são alarmantes. Segundo dados publicados pelo Último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, somente no ano de 2016 foram registrados 61.238 mortes violentas intencionais, o que representa o maior número já registrado na história do Brasil, apenas para efeito de comparação, este número equivale a sete assassinatos por hora, b. ao número de pessoas mortas pela explosão da bomba nuclear que dizimou a cidade de Nagasaki, no Japão, no ano de 1945, em tempos de Segunda Guerra Mundial, e c. a mais mortes, né, a mais mortes do que se resistem grandes conflitos internacionais. Como exemplo, entre 2011 e 2016, estima-se que cerca de 50 mil pessoas foram assassinadas por ano na Guerra da Síria. Segundo tópico, 2.666 latrocínios, que são roubos seguidos de morte, 453 assassinatos de policiais civis e militares. Estivemos no Japão no ano passado, e Japão 2017, referência à informação do Japão de 2016, na Grande Tóquio, uma área com mais de 37 milhões de pessoas. Em 2016, essa Grande Tóquio teve um policial militar morto, 37 milhões de pessoas. Nós temos aqui, em 2017, perdão, em 2016, 453 policiais civis e militares mortos. 4.222 mortes em decorrência de ações policiais. 1.066.674 carros roubados ou furtados, entre 2015 e 2016, o que representa a subtração de um veículo por minuto. 49.497 estupros registrados, registrados. 49.497 estupros registrados. 112.708 armas de fogo apreendidas. Ao todo, esse caos na segurança pública soma-se mais duas variáveis que agravam a situação. No final de 2016, o Ministério da Justiça divulgou dados do levantamento nacional de informações penitenciárias, a Infopen, indicando que o Brasil é o terceiro país, perdão, é o quarto país com maior população carcerária, estando somente atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. O total de presos em nosso país ultrapassou a marca de 726 mil em junho de 2016. E um déficit de vaga ultrapassa a marca de 360 mil. Entre 2015 e 2016, houve uma diminuição de 2,6% do total de investimento realizado pela União, Estados e municípios em uma política pública de segurança. Só a União diminuiu o investimento em 10,3%. É um absurdo. A situação de insegurança pública começa pelos governos que nós tivemos e continuamos tendo que não investe em segurança pública. É lamentável. É lamentável. Diante de tais índices, índices, perdão, diante de tais índices, temos uma população amedrontada e que não sabe mais como agir diante de tanta violência. Nos próximos pontos, será abordado o modelo policial brasileiro e descritas as experiências positivas vistas em outros países durante o trabalho de campo realizado pela Comissão e que podem servir de parâmetro para a elaboração de uma proposta legislativa. Item 4. Modelo policial no Brasil. O modelo policial brasileiro está previsto no artigo 144 da Constituição Federal de 1988. Ao todo, são três polícias de âmbito federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. Rodoviária e Ferroviária Federal. E duas de âmbito estadual. Polícias civis e Polícias Militares. A Comissão de Unificação tem o seu trabalho focado no modelo de polícias dos Estados, considerando o bipartido, pois divide a atividade ostensiva e de investigação em duas polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Ambas as instituições são centenárias e a data de criação de cada uma delas é motivo de divergência entre autores. No entanto, estima-se que a Polícia Civil tenha como origem a criação da Intendência Geral em 10 de maio de 1808 e a Polícia Militar seja consequência da criação da Divisão Militar da Guarda Real e da Polícia do Rio de Janeiro no ano de 1809. Ao longo do tempo, as denominações e as funções dessas duas instituições foram mudando. Ocorre, contudo, que o modelo de polícia como atualmente conhecemos, a Polícia Militar com a função ostensiva e de ordem pública e a Polícia Civil como a função cartorial burocrática e de investigação de delitos foi estabelecido com a grande reforma policial realizada no Brasil no ano de 1960, mais especificamente, perdão, no final dos anos 1960, mais especificamente nos anos 67, 68 e 69. O Constituinte de 1988 apenas manteve esse formato estabelecendo o quê? Um, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbe ressalvadas a competência da União as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares, conforme o parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição Federal. Dois, as polícias militares cabem à polícia ostensiva de preservação de ordem pública. Os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incube a execução de atividade de defesa civil, conforme parágrafo 5º do artigo 144 da Constituição Federal. A Constituição estabelece ainda que as polícias militares e o corpo de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército e que se subordinam juntamente com a polícia civil aos governadores de Estado do Distrito Federal e dos territórios, conforme parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição Federal. Problemas do modelo. Elencamos aqui 11 tipos de problemas do modelo que nós temos hoje vigindo no nosso país. Um, a quebra do ciclo da atividade, conhecido como ciclo completo. Então, estamos agora iniciando os problemas do modelo atual. O fato de a polícia militar ser responsável pelo policiamento ostensivo e a polícia civil realizar atos de investigação resulta em perda de informações e ineficiência no combate da criminalidade. Essa quebra de ciclo é rara no mundo e não encontra paralelo em nenhum país desenvolvido. 2. Rivalidade entre as instituições. A existência de duas polícias com culturas diferentes, uma militar e outra civil, gerou ao longo dos anos animosidade e rivalidades entre as instituições por espaços de poder e recursos do governo. Item 3. Violência policial e risco da atividade. As taxas brasileiras de letalidade, polícia que mata, entre parênteses, e a vitimização policial, entre parênteses, polícia que morre, estão entre as mais altas do mundo. Item 4. Taxa de elucidação de delitos. A taxa de elucidação de crime no Brasil estão abaixo da média mundial. Somente 8% dos homicídios do país têm autoria desvendada. Item 5. Controle de atividade policial. O controle interno da atividade policial, realizado geralmente por ouvidorias e corrigidorias, sofre com o corporativismo das instituições. O Ministério Público, por sua vez, tem sido negligente e ineficaz na sua atividade constitucional de controle externo das polícias. Item 6. formação inicial e continuada. As escolas de formação de policiais no Brasil não possuem uma matriz curricular padronizada, nem um tempo de formação que seja comum em todos os estados brasileiros. Além disso, a formação continuada muitas vezes é inexistente. Item 7. Item 7. Doutrina e procedimentos operacionais. As doutrinas das corporações policiais divergem de um estado para o outro. Assim, como os procedimentos operacionais padrões. Em alguns estados, esses procedimentos nem mesmo existem de maneira formalizada. ou seja, uma mesma situação pode ter tratamento totalmente diferente e a depender do estado da federação que ocorra. Item 8. Forma de acesso à carreira. A forma de acesso tanto na polícia militar quanto na polícia civil é de entrada dúplice. Esse modelo segrega ainda mais as corporações, formando duas classes distintas em cada uma delas. A polícia civil dividida em geral entre policiais e agentes e a polícia militar dividida entre praças e oficiais. Os policiais que entram na base da carreira não conseguem chegar aos postos de comando das instituições. Item 9. Vinculação de polícia militar com o exército. A polícia militar ao longo da história criou uma relação de simbiose com o exército brasileiro, o que não se mostra positivo. São exemplos dessa relação. Primeiro, o parágrafo sexto da Constituição estabelece que as polícias militares são forças auxiliares e reservas do exército. Segundo, o controle de armamento feito pelo comando do exército. Terceiro, a submissão ao código penal militar. Quarto, a adoção, como ainda ocorre em alguns estados da federação, de regulamento disciplinar do exército. RDE. Item 10. Relação com a sociedade. As polícias do Brasil, diferentemente de vários países, têm baixo índice de confiabilidade dos cidadãos e, frequentemente, entram em confronto com a mídia. Item 11. Justiça especializada para julgar policiais militares. policiais. Em quase todos os países desenvolvidos, os policiais são julgados como os demais funcionários públicos. Os custos de uma justiça especializada também não se justificam, podendo haver turma de julgamentos pontuais na justiça comum. Item 12. Item 12. baixa valorização dos profissionais de segurança pública. Os profissionais de segurança pública no Brasil geralmente sofrem com baixíssimos, aqui está baixo, mas são baixíssimos salários. Falta de equipamentos adequados para exercer as suas funções. estão constantemente expostas ao perigo com poucos incentivos e proteção do Estado. E como nós tivemos há pouco o caso do Espírito Santo, o caso daquele governador que, em vez de exercer o seu papel de comandante em chefe das instituições de segurança pública estadual, quis colocar esses policiais de segurança em situação vexatória, em situação de risco, de perigo. então isso é responsabilidade tanto do governo federal quanto dos governos do Estado, a questão de baixa valorização dos profissionais de segurança pública. Isso não está escrito no relatório, eu abro um parênteses para poder falar sobre isso. É uma vergonha o que os governadores do Estado fazem com os agentes de segurança pública. Eles deveriam sentir vergonha do que eles fazem. aliado ao modelo ineficiente ainda no item 4, aliado ao modelo ineficiente somam-se as seguintes situações. Competência constitucional para legislar sobre segurança pública com muitas restrições para a União. ausência de mecanismos eficientes para financiamento de segurança pública. Ausência de dados oficiais consistentes e transparentes sobre a segurança pública. Ausência de um Plano Nacional de Segurança Pública consistente que estabeleça objetivos, metas e mecanismos de avaliação e